olá meus amigos aí do canal 100% MacGyver estou aqui mais uma vez para fazer uma demonstração de um vídeo aqui de um inversor caseiro ligado direto no painel solar dois painel de 150 watts ligado em paralelo tá certo nesse momento o tempo tá meio nubradão vou estar mostrando a todos aí o nosso pequeno inversor ele é um ele é um ele é um no break mas o oscilador dele é um é um oscilador com motor de micro-ondas tipo isso isso aqui que eu tenho dá para ver que um pouco escuro isso aqui ó os mosfets aqui também é muito bom a casa inteira isso daqui ele tem isso aqui tem 10 mosfets que eu propôs tudo original os mosfets nesse momento tá dando isso aqui ó 19.9 e a gente compra lá na China né ao cabo ele tá ligado direto nele sem nenhum sem nenhuma bateria ao cabo esse aqui ó o cabo tá vindo daqui ó tá indo lá pelo forro e hoje tá um dia aí nubradinha ó não tem sol não tem sol nenhum mas hoje eu liguei a uma máquina ali para dar um lavar aqui umas umas roupa e ali tá o nosso nosso painel o painel ligado em paralelo lavando umas roupa aí direto ali ó tá mostrando aqui certinho para vocês fazer isso ó ó e tá ligado direto lá nesse cabo aqui que vem ó tá dando aqui tá dando 20 volts aqui tá dando 19.8 e essa tomada aqui tá ligado direto na nossa rede aqui de casa o primeiro eu paro lá a chave lá não a nossa chave geral tá depois eu poder ligar ali se você nunca você não parar direto lá você rebenta aqui o teu o teu inversor certo certo e vou tá ligando aqui e aqui a chavinha ó eu vou tá ligando aqui ó só que mesmo assim ele tem ele tem ele tem corrente ele tem corrente então aqui tá ligado como um micro inversor tá ligado direto ali no painel ligado direto ali no painel agora caiu para 14.8 guardei um pouco de sol e tá ligado esse inversor aqui direto no cabo que vem lá do nosso painel lá em cima que eu pus ali ó esse cabo aqui ó a hora que o sol sobe ela sobe a voltagem também sobe também a corrente tá ligado aqui ó a televisão tá ligado a geladeira essa aqui ó tudo nilo ali direto ó ó o motor ligado não dá pra puxar não mas quem tem dessas uma aqui sabe que ela ela gasta muito pouco né ela não consome muito tá ligado ali só que aqui você não pode ligar muita coisa senão a corrente do painel cai bastante cai também a voltagem se tiver um dia de sol aí bacana né aí sim ó eu vou parar aqui a televisão eu vou deixar só a geladeira ligado que ela já tá já com pico já ligado essa geladeira ela já não tem pico de partida por causa do do da peça que tem ali sabe o contator o contator né ó eu vou parar aqui ó parei aqui né subiu ligado um celularzinho ou ligado ali o nosso roteador essa lâmpada aqui de led ligado é do nosso geradorzinho eólico tá ligado agora eu vou ligar aqui ó a máquina ligado ali direto sem tá usando a rede elétrica aqui da da nossa concessionária aí liga o tanquinho esse tanquinho ele é muito bom ele não o motor dele é muito leve lavando uma roupa direto né o inversor aguenta suporta né eu tô sem bateria mas eu tô ligado direto no painel tipo um micro inversor eu vou comprar umas bateria de caminhão aí umas duas bateria já tá beleza minha casa não é muito grande uma casa pequena então vai dar certo para nós o segredo é nós economizar energia né se você poder comprar aí dois painel solar você pode comprar que vai dar certo você poder comprar mais é melhor ainda aqui ó o nosso geradorzinho que eu tenho aí um vídeo no canal aí gerando aí gerando um pouco de vontade para gente tem quentininha lavando aí uns bacheiros e vamos que vamos ó só agora caiu ó ó